Arroz segue com colheita em alguns estados, com área menor que o esperado no Rio Grande do Sul. E ele puxará a fila da demanda do brasileiro ainda durante esta pandemia. Confira os detalhes nesta edição do seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, também em podcast. Pesquise por Paracatu Rural e acompanhe o nosso trabalho. Sou Francis de Oliveira e é um prazer ter você aqui com a gente. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Mercado Agrícola O quinto levantamento da safra de grãos 2020-21, divulgado na quinta-feira, dia 11, pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, aponta que a safra de arroz deverá sofrer uma redução de 2,3% na área cultivada, totalizando 1,7 milhão de hectares e 10,9 milhões de toneladas na produção. O destaque do arroz é para as importações, que fecharam o primeiro mês do ano em 131,1 mil toneladas, contra 59,6 mil toneladas observadas em janeiro de 2019. O Vlamir Brandalize fala sobre o arroz que segue em colheita em alguns estados, com a área menor que o esperado no Rio Grande do Sul. O cereal puxará a fila da demanda do brasileiro ainda nesta pandemia. Com relação ao mercado do arroz, segue com a colheita, né? Então, a colheita começando a ganhar ritmo, ainda lenta no sul, mas a notícia nova é que o IRGA agora divulgou o fechamento da área efetiva, que ficou abaixo da expectativa no caso do arroz gaúcho. E com isso, o arroz nesta safra no Rio Grande do Sul, apontado pelo IRGA, está com 944,8 mil hectares, sendo que as projeções iniciais apontaram para 970 mil hectares até acima. A área desse ano ainda é um pouco acima dos 933,2 mil hectares plantados na safra passada, mas ela é bem menor do que se projetava. Então, esse é o quadro do arroz aí no mercado gaúcho, né? Então, uma safra um pouco menor em área, justamente em função do atraso das chuvas, da chegada das chuvas e das boas cotações da soja, que acabou estimulando aí o produtor a avançar um pouco mais nas áreas de soja. Então, teve um crescimento de plantio de soja em áreas arrozeiras e automaticamente acabou comprometendo o avanço esperado do plantio do arroz aí no maior estado produtor, que é o Rio Grande do Sul. Também a Conab divulgou agora os seus dados novos. A área final do arroz brasileiro ficou com 1.704,9 mil hectares. Então, tem esses 944,8, que é o Rio Grande do Sul, que é o maior, e o restante é nas demais regiões do Brasil. A Conab estima a safra brasileira em 10,9 milhões de toneladas, e ela é um pouco menor que os 11,2 do ano passado, né? Então, vamos para um ano apertado novamente do arroz aí. Então, temos demanda forte na exportação, muito espaço, mercado tradicional muito aquecido do arroz, mercado interno muito comprador, varejo em plena fase de compras. Nós estamos aí em outras épocas, já estaria muita gente em norte, em nordeste, Rio de Janeiro, já estaria pulando o carnaval, já estaria no carnaval nesse momento, porque a data oficial do carnaval é no próximo dia 16, na próxima terça-feira, mas como nesse ano a maioria das regiões cancelou o carnaval e também está cancelando o feriadão típico dos órgãos públicos, né? Que eram os dias facultativos. É aquele velho histórico, dia facultativo em que todo mundo segue como feriado, né? E o facultativo seria, trabalha se quiser ou não, mas agora, cancelando o dia facultativo, o pessoal vai ter que trabalhar, temos que correr com os trabalhos, os órgãos públicos têm que correr com as vacinas e estamos andando aí para tentar sair da pandemia para o país voltar a fluir em ritmo normal. E é um ano de forte demanda de arroz, aí certamente vamos consumir mais do que a Conab aponta. A Conab aponta uma demanda interna de 10,8 milhões de toneladas, o ano passado foi 11 e provavelmente nós vamos consumir bem mais que isso aí. Temos todo o espaço aí para consumir acima das 11 milhões de toneladas que foi o ano passado, né? Esse ano o povo está mais apertado financeiramente e não tem muita expectativa de outras alternativas, né? O arroz vai ser arroz com arroz, quem pode arroz com feijão, o ovinho vai estar junto, o frango. Então esses são os principais produtos do prato do brasileiro para esse ano. E o arroz é o carro-chefe, vai puxar a fila, certamente. E o mercado brasileiro segue calmo, produtores gaúchos de R$ 85 a R$ 100, sendo que na fronteira oeste ainda segue na estabilidade de R$ 90. E com o avanço da colheita, provavelmente há um espaço aí de uma queda pequena, mas não muito grande, em função dos valores que seguem firmes na exportação. Esse é o quadro arroz aí do momento em que as indústrias estão correndo junto ao varejo e realizando boas reposições aí em pleno mês de carnaval, que nesse ano está tendo uma demanda dentro da normalidade. Tem outro fator que deve ajudar o arroz nesse mês, é a volta das aulas aí, a volta, o retorno dos estudantes, as aulas presenciais, que acaba estimulando a demanda de alimentos básicos. E esse é o mês que vai ajudar, ou seja, a demanda do arroz via a volta às aulas e o cancelamento do carnaval que ajuda os alimentos básicos. Esse é o quadro mercado arroz aí, que vai avançar a colheita a partir da próxima semana em diante. Principalmente no Rio Grande do Sul, que ganha força de agora para frente e a maioria dos avôs vão se colher em março nesse ano. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado.